Turma, dá só uma olhada na estrutura que tem dentro dessa propriedade e entenda o que é uma automação de verdade. Logo você já vê que já tem uma automação onde dentro do confinamento vem puxando automaticamente o composto. Jogando naquele reservatório ali, já separa a matéria seca da matéria líquida. Por que? A matéria líquida é aplicada de forma de fértil irrigação, onde é aplicada ali no campo já a parte líquida e a parte seca ali, onde vai ficar o granulado, é separado para poder também utilizar com aplicação ali que é feita através do maquinário que faz aplicação de granulado. E nessa situação você vê o jeito que está a automação, o jeito que está uma tecnologia e o jeito que dá para você entender o quanto dá certo integrar a pecuária com a lavoura de qualquer forma. Quanto você está rodando um animal lá na lavoura ali, onde você planta capim na lavoura ou também dessa forma. O negócio dá certo demais da conta e quando você consegue integrar, aí você consegue subir a margem lá em cima. O negócio é bacanizado demais da conta e está aí mais uma automação, uma estrutura e uma gestão aplicada em cima de um projeto para sair desse modelo aí. Turma, o trem é top demais. Até o próximo vídeo. Deixa o joinha. Segue nós que é para poder estar acompanhando nosso conteúdo.